Fala, Fenômeno Azul! Estamos aqui no... Como é? Hey, Kert! Fala, Fenômeno Azul! Que beleza! Ela erra, eu também posso errar! Fala, Fenômeno Azul! Estamos aqui com o Hey, Kert! E hoje a gente traz um convidado super especial, que é o nosso novo contratado, meio campo, Galdezani. Galdezani, prazer ter você aqui com a gente. Na sua primeira entrevista ao clube, né? Obrigado, obrigado pela recepção de todos aí. Uma boa tarde. Galdezani, a gente já começa aí. Tu tem 31 anos, uma vasta experiência no futebol, né? Em clubes de Série A. Como é que tá sua expectativa pra vestir a camisa do Remy? Ah, minha expectativa tá melhor possível, né? Cheguei muito empenhado, muito motivado. Sei do objetivo do clube, né? Que é o acesso à Série B. Já vim com isso em mente. Sei da grandeza do clube, sei da grandeza do... Do todo, né? Dos torcedores, tudo. São fanáticos. Então, a expectativa é a melhor possível. Tô muito empenhado, dedicado pra poder conquistar os objetivos com o Remy. E o que que tu tá dessa tua experiência aí pra jogar esta Série C e a Copa do Brasil, o Campeonato Paranense? Olha, hoje em dia, os campeonatos estão todos difíceis, né? Hoje não existe mais aquele negócio, pra mim, pelo menos. Eu acredito que não existe mais aquele negócio de camisa, que isso vai pesar, isso aqui. Eu acredito que se um time for bem treinado, um time que for bem compactado, um time que tiver com a mentalidade certa de saber onde quer chegar, eu acho que pode jogar contra quem for. Eu acho que a gente tem visto aí exemplos no futebol. Times de menores de expressão têm ganhado time de camisa. Então, eu acho que nosso time é um time muito capacitado, um time muito forte, pelo que eu tenho visto, acompanhado. Os meninos estão vindo muito bem, estão sendo bem treinados pelo Marcelo. Eu acho que tem tudo pra poder conquistar coisas boas aqui. O Desanito chegou tem poucos dias, né? Ainda tá se adaptando ao clima de Belém, ao clube. Tu já sentiu um pouquinho desse calor do torcedor ali nas teus redes sociais, quando te anunciaram? Já foi ali o torcedor te mandando mensagem? Sim, com certeza. Quando eu olhei lá, eu fiquei feliz, porque é um trabalho sendo reconhecido, né? Essas pessoas estão me elogiando, assim, é porque eu fiz por merecer, né? Então, eu fico feliz por isso e quero mostrar dentro de campo a que eu vi, né? E pode contar comigo. E pro torcedor aí te conhecer melhor, tu pode contar um pouquinho das tuas características dentro de campo? Claro, eu sou um segundo volante, né? Sou um cara que me dou o tempo inteiro dentro de campo. Gosto de atacar e gosto de ajudar meus companheiros também atrás ali. Sempre fiz isso em toda a minha carreira, né? Então, eu sou um cara muito competitivo, um cara muito aguerrido, um cara muito... De muita pegada, assim, de realmente saber onde quer chegar. Então, pode ter certeza aí que... Não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação, não vai faltar raça dentro de campo. Tu nunca trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, né? Por esses poucos dias, já deu pra sentir aí como é o técnico? Sim, com certeza. Já sentei com ele, pude conversar um pouco com ele. Pela relação que eu tenho com alguns atletas aqui do clube também, que eu já joguei, falam que o trabalho dele é muito bom, né? Tem um grupo na mão, é um cara que gosta de vencer, então, é só ouvir falar coisas boas dele. Você já tinha trabalhado com alguém que tá nesse elenco, né? Porque a gente que tá aqui no dia a dia vê a leveza desse grupo, vê que é uma verdadeira família. Como foi que tu encontrou esse grupo quando tu chegou? Olha, pelo... Um pouco de contato que eu tive com o Thiago, né? Quando ele me ligou e falou que o grupo foi escolhido a dedo, né? Cada um, as características, assim, pensada para o clube, para o projeto e tal. E eu trabalhei com alguns atletas aqui, Muriqui, Tavares, o Pablo, Bahia. Então, são caras que gostam de trabalhar muito, né? Então, eu encontrei um grupo bem fechado, um grupo realmente bem focado e tenho certeza aí que só vai colher coisas boas. A gente pode esperar um quarteto aí, Valdezani, Pablo, Muriqui e Diego? Olha, eu vou falar. Eu vou trabalhar bastante, viu? Vou trabalhar bastante aí para poder conquistar meu espaço. Respeito meus companheiros, todos eles. Sei que todos que estão aqui têm qualidade, não estão aqui à toa. Então, tenho certeza que eu sei o potencial que eu tenho. Então, eu vou trabalhar muito, trabalhar muito mesmo para conquistar meu espaço aos poucos. Valdezani, essa semana a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, né? Já definido o nosso adversário, que será o Corinthians. A gente vai pegar o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Você estava ali disputando o Paulistão, conhece bem o Corinthians? Ah, é um time muito forte, né? É o Corinthians. Então, a gente sabe da grandeza deles. Porém, como eu disse, né? Eu acho que o nosso time é um time muito motivado, um time muito capacitado, um time bem treinado. Eu acho que não tem nada difícil. São dois jogos, né? E eu tenho certeza que se a gente se empenhar, se a gente focar no que é aquilo que a gente quer realmente, se concentrar, a gente pode sair vitorioso. Eu tenho certeza. Valdezani, e a tua estreia pode ser no próximo domingo, né? Que é pelo Campeonato Paranense, a última rodada. Como é que tu está aí para esse jogo? Tu pode estrear no Clássico? Estou bem ansioso, eu vou falar. Estou bem ansioso. Não vejo a hora de poder estar treinando com o grupo, né? Esses dias todos estou fazendo exame. Então, não vejo a hora de poder estar dentro de campo ali com eles, poder ajudá-los. Poder integrar o mais rápido possível ali. Entender a característica de cada um. Bom, eu estou muito ansioso e muito empenhado para esse objetivo. E agora a gente vai falar um pouquinho das comidas típicas aqui de Belém. Já deu para provar aí o açaí? Eu lembro quando tu chegou, a gente estava ali falando no carro e tu ficou surpreso que a gente falou açaí com peixe, né? Que a gente ia levar lá no Beiru Peixe. Quero saber se tu já provou, conseguiu aí provar o nosso açaí. Olha, eu provei o açaí sim, é uma delícia. Porém, o açaí com peixe ainda não. Eu e o Raul, a gente vai te levar para comer esse peixe com açaí. É bom mesmo? É, é bom. Então, ela vai provar, ó. Então, ela vai provar. Então, Lezoni, eu te agradeço. A gente te deseja muito sucesso nessa temporada. Que seja aí de muitas alegrias para a gente. E qual o recado que você deixa para os torcedores do Azulino? Primeiramente, quero agradecer a todos pela recepção, né? Desde quando me anunciaram até agora, quando eu cheguei. Pode ter certeza aí, torcedores, que vontade não vai faltar. Pode contar comigo, do começo ao fim. E pode esperar um grupo muito dedicado, muito aguerrido para esse campeonato aí. Tá bom? Para o restante do ano. Muito obrigada, Gualesani. Fenômeno Azul, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.